Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo, e antes de começar o assunto do vídeo, se inscreve no canal, deixe o joinha, comente, compartilhe. Bom, vamos ao assunto do vídeo, vocês podem ver, eu estou filmando a roda e o pivô da direção, vamos ver como é que fica essa filmagem aqui, que vou fazer agora, vou dar uma voltinha rápida e ver como é que ficou, se tudo correr bem eu volto aqui, e vamos ver como é que trabalha aqui, o braço aqui da direção, o pivô, e o braço da suspensão aqui, que é do eixo da roda, que agora me fugiu o nome aqui do conjunto, mas é o braço da roda comum, direciona o pneu para a esquerda e direita, e vamos ver como é que fica a filmagem, a câmera está na posição meio crítica ali, se ela captar direitinho, aí eu volto aqui daqui a pouquinho, tá bom pessoal? Me aguarde aí que eu já vou fazer a voltinha e retorno aqui para terminar o vídeo. Vamos lá, vamos para a rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se a câmera está filmando. Tchau. 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 Tchau.